Amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, estou aqui para dar continuidade naquela série de aulas que eu falei que ia fazer para vocês, para os garotos, os meninos que vão se preparar para fazer o vestibular da UEM agora no final do ano. A primeira aula foi sobre os pré-socráticos. Nós analisamos sobre Heráclito, sobre Parmênides, sobre Tales de Mileto, o pai da filosofia, sobre Anaximando e assim por diante. Nós falamos sobre os principais filósofos pré-socráticos. E agora nós vamos para um outro período da filosofia. Então nós vamos falar sobre os sofistas. Sofista que, num primeiro momento, remete à sabedoria. Sofria é um termo, grigo quer dizer sabedoria. E os filósofos sofistas, eles eram considerados os mestres da retórica, os mestres da oratória, da eloquência. Eles trabalhavam ensinando principalmente aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, muitas posses, tinham pretensões no campo da política, ensinavam a fazer um debate eloquente, a ganhar um debate político. Eles acreditavam que a verdade é múltipla, que existem muitas variações da verdade, que a verdade é sempre relativa, imbutável. Ele foi considerado, por alguns filósofos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, como pessoas que manipulavam a verdade, haja vista que eles a consideravam sempre relativa. Outra crítica muito grande aos sofistas é porque eles ganhavam dinheiro para dar aula. Então, eles eram mestres itinerantes, eles vendiam o seu conhecimento àquelas pessoas que podiam pagar pelo seu conhecimento. Seria o que nós, professores, fazemos hoje. Nós fomos contratados para dar aula e recebemos um pagamento para essas aulas. E os sofistas, eles recebiam uma contribuição em dinheiro, algo que não era comum aos filósofos gregos da época. Normalmente, os filósofos da época, eles tinham uma situação financeira muito boa. Geralmente, eram pessoas que tinham muitas posses. Então, eles propagavam o conhecimento de maneira gratuita. Já os sofistas, não. Eles cobravam para isso. O principal filósofo foi Protágoras, Protágoras de Addera. Ele foi considerado um dos maiores filósofos sofistas da sua época. Aqui na imagem, vocês têm a imagem de Apolo, o deus grego. E ele foi utilizado por Protágoras. Ele representava a idealização do homem, a medida de todas as coisas para o homem. Então, segundo a visão de Protágoras, o homem era a medida de todas as coisas. No slide, vocês podem estar vendo uma imagem que é atribuída a Protágoras de Abdera, que é o mais conhecido dos sofistas. Muitas pessoas, muitos filósofos, atribuíram a ele muitos pensamentos. Mas, além de Protágoras, nós tivemos aí Górgias de Leontinos, Ípias de Hélis, Isócrates de Atenas, Liconfrum, Pródigos, Trasímaco. Esses são os principais que os manuais colocam para a gente. Mas, eles receberam muitas críticas. Muitas críticas mesmo. Eu tenho um pequeno trecho para a gente poder entender alguma dessas críticas. No diálogo Teto, Platão faz um importante pensamento de Protágoras. Faz menção a um importante pensamento de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Das que são, como são. E das que não são, como não são. Isso significa, em outras palavras, que se uma pessoa pensa que é uma coisa, que uma coisa é verdade, tal coisa é a verdade para ela. Ou seja, a verdade é sempre subjetiva e relativa. Não objetiva e absoluta. As ideias de Protágoras foram estudadas por Platão com a certa coerência. Contudo, o fato da verdade ser sempre transmutável recebia muita crítica entre os filósofos. Sócrates foi um filósofo que viveu no meio dos sofistas. Sócrates criou a sua própria verdade, que é a verdade transcendente. É a busca pelo conhecimento. Bom, pessoal, é isso. Uma breve introdução sobre os filósofos sofistas. Espero que vocês tenham entendido esse contexto. Isso foi bastante simples, bastante sintético. Na próxima aula, devemos falar sobre Sócrates. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.